se você quer fazer uma troca rápida, você tem que treinar mais se você quer botar a voz em cima da tua batida, você tem que treinar mais você tem que se dedicar, não é uma coisa assim que vai vir do céu agora, uma coisa é certa, todo mundo conseguiu eu tive milhares de alunos, hoje posso dizer que eu tive milhares de alunos eu não me lembro, não me lembro absolutamente, porque com esse meu método aí alguém não tenha conseguido, não me lembro alguém desistiu por falta de grana ou mudança de endereço mudou para outra cidade, coisa e tal esses foram os motivos que as pessoas desistiram mas por falta de, digamos assim, culpar o talento o próprio talento do aluno ninguém teve essa possibilidade deu para entender? ninguém teve essa possibilidade de dizer para mim professor, eu não tenho talento para isso, entendeu? não teve porque o método, ele te dá a possibilidade a qualquer um de conseguir extrair a quantidade de talento que tiver dentro dele pode ser grande, pode ser pequena, é óbvio cada um, nem todo mundo tem talento em música o engenheiro tem talento em engenharia pode ter talento em música também mas algum talento de música, ele tem lá dentro então, esse método que foi desenvolvido assim, com anos e anos de pesquisa isso aqui não é da noite para o Diego nasceu assim não, entendeu? isso aí foram anos e anos de pesquisa para chegar nessa nesse quadrado final que eu fechei, né? é feito justamente para puxar de dentro da pessoa o pouco de talento que ela tem ou muito de talento que ela tem, entendeu? então, realmente não não vejo assim possibilidade de vocês não conseguirem, entendeu? você pode botar qualquer outro problema ah, eu não tenho tempo não estou conseguindo estudar não estou conseguindo fazer nada não dá tempo para mim não tenho, sabe? pode botar qualquer outro, desculpa mas falta de talento não existe isso aí não vão dizer para mim não tem como ah, eu não sei porque não tenho talento isso aí pode esquecer essa frase é realmente é realmente Obrigado.